Pessoal, esse é o conhecido como limão Seja o limão branco, que é esse aí Quanto o galego, que é aquele que eu mostrei na foto lá Vou te dizer o benefício dele Caso você não saiba aí, não saiba Vários benefícios, um negócio tão simples, né? E tão fácil de você fazer Você espremer um limão desse aqui E um copo de água todo dia de manhã em jejum E tomar, ou não precisa nem ser em jejum Bom ser em jejum Mas se você tomar todo dia, já é bom pra você Já é bom pra saúde Quer saber dos benefícios? A água com limão melhora o processo digestivo Reforça a imunidade e aumenta a defesa do corpo É contra as bactérias, contra qualquer outra doença nociva, entendeu? Previne também o envelhecimento precoce Diminui o risco de doenças cardiovasculares, tá? E auxilia também na perca de peso Você aí que tá querendo perder peso Tá indo pra academia Pode ir pra academia Mas faça isso aí Um negócio tão simples, barato de você fazer E ele também desintoxica o seu fígado, tá? Que melhora também na absorção de nutrientes No seu organismo Fortalece a saúde do cérebro, olha que maneiro Também previne pedra nos rins E outra, sabia também que o limão é anti-câncer Ou seja, ele previne por ser alcalino desintoxicante Eita, nome difícil Ele previne aí o câncer, tá? Se ele quiser iniciar no corpo da pessoa que toma limão Não consegue A pessoa que toma limão é mais difícil de o câncer se iniciar, tá mesmo? E tratamento de gripe resfriado Ele é bom, você já sabe muito bem que é, tá bom? E a água com o limão melhora também a circulação sanguínea Como eu tinha dito lá em cima, tá? E é alcalizante, tá? Você que tomou a vacina aí e não tá se sentindo bem Passa a tomar um copo de água com o limão todo dia Que com certeza o efeito da vacina vai lançar fora Tá bom? Então, esses são os benefícios desse simples, dessa frutinha É, eu creio que ela é uma fruta, né? Uma fruta até boa de fazer o suco Tá, e uma dica maneira Você que não conhece o meu canal Vai lá no YouTube Elísio com Z, Elísio de Lima, tá? E se inscreva, curte e comente lá Fala que você veio do Kawaii Veio de qualquer outro aplicativo E tá lá no meu YouTube Dando uma força pra gente crescer junto, tá bom? Um abraço e tchau E outra, hein? No meu canal do YouTube tem vários outros vídeos Maneiro e informativo como esse Se tá te esperando, vai lá Faça um tour Viaja lá Fique à vontade E um abraço e tchau